Fala pessoal do canal Força Natural, e aí tudo bem? Um nativo mostrando a sua cidade aqui em Maceió Pra vocês que estão aí sentados na frente da nossa telinha Seja no celular, seja na Smart TV, seja em qualquer lugar que você estiver nos assistindo Num computador, tá certo? Centro, Via, Farol, Rio Novo Só que tem um que é Via Ufao, e o outro não é Via Ufao Esse é Farol, aí você desce lá e passa pro outro lado Dá no mesmo, tanto faz um como o outro, você vai descer no meio ambiente Entendeu? Agora só tem que descobrir onde é que ele entra Né? Onde é que ele entra? Porque eu acho que... Ela disse que ele parou ainda, porra Não, lá você vai ter que pegar ele na escola Rotary Você vai descer lá no... E vai atravessar pro outro lado É, atravessa pro outro lado, aí não tem a escola Rotary do... Rota ali Sim Pronto, você vai pegar ali, porque ele vai fazer... Eu acho que antes, eu vou mostrar a você É Amanhã não, que eu não vou trazer você Amanhã que eu tô trabalhando Amanhã você já vai ter que vir só É Mas não tem segredo não, pô Você vai esperar ele ali, onde eu disse a você Pessoal, estamos aqui, ó Rio Novo, tá certo? Aqui já é a parte do Rio Novo Continua sendo aquele lugarzinho que parece o interior, né? Um lugar bem tranquilo, pacato A gente não vê índice de violência aqui, tá certo? Um lugar bem tranquilo pra morar É aquele clima de interior mesmo, né? Os trabalhadores que moram por aqui, né? E trabalham em Maceió E Maceió não, que aqui é Maceió Trabalha lá no centro, na Ponta Verde e em outros bairros Que aqui é um bairro de Maceió, tá? Ali é aquela fumacinha branca lá longe Que vocês estão vendo ali Ali é... Satuba, eu acho É Satuba Tá certo? E aqui é Rio Novo Continuamos aqui Rio Novo, tá uma maravilha Eu pensava que estava... Eu já tava olhando o pé de manga ali Eu pensava que estava ruim Mas graças a Deus Tá tudo uma maravilha Parabéns à Prefeitura de Maceió Aí, ó Tá aí, ó O asfalto novo Cobriu O que eu disse ontem no vídeo de ontem Pra que tá deixando via que passa carro pesado Que passa todo tipo de transporte Pra que tá deixando calçamento Não tem sentido calçamento, gente Mas acabou Isso é coisa do passado Quando existia uma dificuldade de recurso financeiro Pra fazer um asfalto Hoje não se admite mais A gente tem uma cidade Como se fosse num país colonial Numa cidade colonial Cheia de calçamento De pedra Não existe Hoje o segredo é você ter O... Ter o... A cidade assim, ó No asfalto Então tá de parabéns à Prefeitura Eu sempre digo aqui Eu não tenho partido político Nem tenho nenhum político De pendurado aqui De tiracolo Mas o que a gente vê Que é bom, né Pra cidade A gente tem que valorizar E parabenizar Então Uma das coisas importantes Que tá fazendo É mais asfalto Tá aí a placa aí, ó Vou até dar uma paradinha aqui Pra tirar o print Que eu quero fazer Dessa foto aqui A capa do... A capa do nosso... Do nosso... Aqui, ó Mais asfalto Pronto Vai ser essa capa aí Que eu vou dar um print Pra poder colocar na capa aí Entendeu? Então vai ficar assim A capa vai ser mais asfalto Em Fernão Velho E Rio Novo Tá de parabéns E vamos embora Aqui, ó Tudo é Rio Novo, tá pessoal? Direto aí, ó Só que eu não vou direto Eu vou entrar aqui Eu acho que é aqui, tá? Eu nunca mais passei por aqui Mas eu acho que é Porque tá tão diferente Quando eu passei aqui Era calçamento Uma bagaceira Buraqueira Gente Quem entra numa prefeitura Tem que olhar pra... Pra... Pra o povo Aqui é onde mora a galera Que sustenta aqui Que sustenta o... A cidade, entendeu? Essa galera aqui É quem faz movimentar a cidade Levar dinheiro pra cidade É a galera que tá aqui Tá certo? Não vamos só enxergar É... Só o grande empresariado Como o salvador da pátria Porque ele só é salvador da pátria Porque ele tem a galera aqui Da mão de obra Pra prestar serviço Pra... Pra... Pra sociedade Tá certo? Então todo mundo é importante O empresário é importante É super importante Tá lá o... O asfalto A limpeza urbana Lá na porta da... Dos hotéis Mas é importante também Que quem trabalha lá no hotel Que atende o visitante Que chega em Maceió Tem uma condição dessa aqui Na sua cidade É verdade ou não é? Então pessoal Eu fico muito feliz Quando eu vejo Né? Uma... Gestão pública Trabalhando pra o povo Assim ó Pra prefeitura Trabalhando pro povo Tá totalmente diferente A cidade Tá certo? Então fique atento aí Né? Porque é importante A gente ter essa visão aí De quem tá fazendo Pela nossa cidade Vamos que vamos Vamos sair agora No Mar Frial A gente entrou lá Pelo... Pelo Fernão Velho Aqui ó A gente vai levar A gente lá na Mar Frial Ali em Satuba Tá certo? Ana Malta agora Vai trabalhar aqui Graças a Deus Deu tudo certo Tá feliz da vida A diretora recebeu Ela muito bem Da escola Né? Ela vai pegar Da segunda aula Por diante Pra poder dar tempo Dela vir da outra escola Pra cá Né? Que ela já dá aula De manhã Então é isso É... É a gente Continuar trabalhando Pra evoluir Aqui é um conjunto Habitacional É... Construído pela prefeitura Num... Uns anos atrás aí E... E assim Eu não sei o nome Desse conjunto Mas é daqueles Conjuntos que foram Construídos pelas prefeituras Tá certo? Aqui já é clima de... De interior De montanha Né? Vocês estão vendo aí Olha que maravilha Gente Que maravilha Tá isso aqui Isso aqui era uma bagaceira Pra você chegar aqui Que maravilha Todo no asfalto Oxi A gente vai vir por aqui Anamalto Quando eu vim trazer você É bem pertinho Vim por aqui A gente só vai descer A ladeira de Satuba Ali E já vai tá aqui Rapaz É bem pertinho Aí pessoal É o frigorífico O maior frigorífico de Alagoas Tá aí na frente O mais antigo Mafrial Tá? Todo mundo já ouviu falar Quem é de Maceió Quem é de Alagoas Já ouviu falar Nesse nome Mafrial Vamos que vamos Caímos agora Dentro da BR Que BR é essa Meu Deus BR-316 Parece Eu vou olhar aí Eu vou lhe dizer Daqui a pouquinho Tem um Aqui é a curva A curva fechada aqui Do Como é que chama Essa curva aqui É BR-316 Ou seja Essa pista aqui É a continuação Da menina Marcelo Tá certo? Fiquem atentos aí Pra você Identificar O que eu tô falando Essa aqui É a continuação Da avenida Menino Marcelo Maravilha? Vamos lá Vamos fazer essa curva Aqui Que é bem perigosa Né? Pra quem desce aí Embalada aí Tem que tomar muito cuidado Lado esquerdo Aqui é uma Rapa É uma área de proteção ambiental Tá pessoal? Fiscalização 60 km Tá aí A gente tá subindo aqui Tanto que vai subir Quanto que vai descer Tem que ficar de olho aí Que a velocidade máxima É essa E a gente Praticamente Tá dentro de um céu Ali Uma maravilha Anda malta A gente não precisa nem por lá Vai vir E vou voltar por aqui Tranquilidade Já aqui a gente Aqui a gente já sai Na direção Na BR Continua aqui A BR-306 A gente vai continuar Na BR-306 Até o Shopping Pátio No Shopping Pátio A gente vira Pra região do Benito Bentes E um abraço Galera Muito legal Pra saber que a gente Tá com essas condições Melhorando aí As condições Das vias aí O Rio Novo Era um bairro Que tava há muito tempo Esquecido pelo Poder público E realmente Fizeram agora O que tinha que ser feito A lição de casa E o restante das coisas Vão se fazendo Vocês que moram aí Nessa região Continuem cobrando Tem os seus líderes Comunitários São as pessoas Que tão lá Em contato Com os vereadores Com a prefeitura Pra fazer As coisas acontecerem Aí no seu bairro Isso é importante Eu fiquei muito feliz Em ver o bairro De Fernão Velho De Rio Novo Do jeito que eu vi hoje Tô muito feliz com isso E Uma maravilha Eu já tava pensando Né Em deixar na malta Lá na escola Mas eu já tava imaginando É O problema Que era É O calçamento ali Que a gente ia enfrentar Que a gente ia enfrentar O calçamento ali Então chegamos aqui Ó em cima Na BR-316 Aqui já é Maceió O bairro aqui É Do lado direito Clima bom E do lado esquerdo Santo Dumont Eu nunca fiz Santo Dumont Qualquer dia Eu vou dar uma Passada aí Pra vocês Santo Dumont Tá Mas aqui Nós já estamos Aqui no tabuleiro Na região Da parte alta Tá de Maceió Tá certo Aqui ó A esquerda aqui Entra pra uma Via do Santo Dumont Ali na frente Também vira Aqui tem que tomar Cuidado que é É 40 km por hora Pronto Essa BR-316 Que ela vem já De lá Né De São Miguel dos Campos Daquela região por ali Que essa BR aqui É a BR que Não sei se é a que liga São Miguel dos Campos Ou é a que liga É Ou é a que faz a ligação Atalá É ali Aquela região Depois eu vou dar uma olhadinha Pra Pra dizer pra vocês Tá certo 40 km por hora Tem que passar aqui Tem que passar devagarinho Ali já é 60 Pronto Chegou ali Ali na frente Já é a rotatória Tá pessoal Aqui é 60 km por hora Lá vem a carreta Deixa ela entrar Que ela é grande E eu tô fora Vamos pra aqui Pra esquerda Aí tem uma caçamba Mas vamos lá Vamos se organizar aqui Que a gente Dá o drible aqui Pra não ficar Perto desses carros grandes Que é mais risco Você tá perto de carro grande Que você tá longe Então se tem Chance de passar Deixa eles embora Pra lá Porque carro pesado É complicado Eu não fico perto De carro pesado Se eu puder Nem a pau Chegamos pessoal Chegamos na rotatória Da P.R.E. Nós estamos aqui Dentro dela já Vamos circular E vamos cair Na BR-316 De novo Aqui é só fazer A rotatória Né E cair dentro Novamente Da BR-316 Indo em direção Ao centro Tá Essa BR-316 Ela vai até O barro duro Leva você até Ao centro Depois É pelas vias Aí de dentro Então estamos aqui Já Na BR-316 Na parte Que ela é chamada De Avenida Menino Marcelo E também É chamada De Via Expressa Né? Então tem Três nomes É BR-316 Avenida Menino Marcelo E Via Expressa Estamos dentro Dela Agora Tá certo? Gente Obrigado Obrigado mesmo De coração Vou encerrar Por ali No No hospital Metropolitano Quero agradecer Imensamente A vocês Que estão sempre Com a gente Se gostou Do conteúdo E valeu a pena A primeira vez Que vocês estão Passando aí Em Rio Novo Deixa aquele Likeão Pra gente Continuar fazendo Vídeos Diferente Né? Poder ir mais longe Se quiser Falar com a gente Pelo WhatsApp 82 9 9910 1809 Se quiser Também Falar com a gente É Pelo 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 WhatsApp É só chamar Nesse número Tá? Se quiser ajudar O canal Apoiar o projeto É Chama a gente Lá no 82 99 9 9910 1809 Que a gente Vai estar passando O número O número Do Pix E vocês Podem também Contribuir Ajudando o nosso Projeto A andar mais Aqui na Zona De Maceió E se você quiser Ajudar diretamente Pelo O YouTube Tem lá O Seja Membro Que você faz Uma contribuição Lá De um valor Fixo Mensalmente Acho que é 5 reais Eu acho 4,99 E a Avenida E a Avenida Compartilha bastante o vídeo com os amigos e familiares que conhecem Maceió Pra eles ficarem com a gente e a gente aumentar o nosso grupo, né? Nossa comunidade, que é a Comunidade Força Natural no YouTube, beleza? Um abraço a todos, quem quiser me seguir no Instagram Elias Santos com 2T, oficial, é o meu Instagram Grande abraço, fiquem todos com Deus, tchau pessoal